Já demorou um pouco para responder, mas tudo certo. Já runners liberados, vamos para a partida agora. Sha vs Take. Prediction aberta para o pessoal, ganha seus free pontos basicamente, vou achar ele de 1, 2 no caso, não muito para comentar, basicamente é não pegar o 3 mesmo para não ter mais sorte. Então aqui foi e não fez. Já acharam no 3, block jump, pessoal, vamos ver. Um foi, outro também, safe. A ideia aqui é esquipar algumas plataformas brancas que vão lateralmente e elas te levam para trás. E pegar o máximo possível. Eita, o Sha morreu. Tinha tentado pegar o máximo possível da ponta ali. Acabou errando e faleceu. Freezberry foi bem no final. Para quem votou no Sha aí, já é a tristeza. Já acharam do 4 para o Thug, vamos ver se vai sair o Sha jump jump. Eita, não saiu. Triste. É isso, foi isso a partida, falou aí pessoal. Não tinha o Sha jump, acabou. Brincadeiras à parte. Uma boa lasta. Já acharam do 4 para o Thug. O Sha tá nervoso. Pegou 2, 5, 8 na Josh 3. Bateu nervoso mesmo. Forte ali. 4, 3 do castelo para o Thug. Ele fez uma excelente primeira sala no castelo 1. O Rodrigo. Só fala uma coisa para o Thug. Não sai. 2, 4 para o Thug. Fight tranquilo para ele. O Sha morreu no finalzinho da Gacharya no 3. Não foi na... Na Yash 4. Pelo menos não dessa vez. Uma fight mais ou menos ali com o Igor. Mas seguindo para o Donald's Plays. Donald's Plays vamos por Thug. Boa pegada de capa. Eu não acho que o Thug está rápido. É o Thug deve estar lento. Provavelmente o 48, 49. Se for 49. Perdeu a chave. 3, 5, 8 ali. Já entrando no NDP 1. O Thug agora é pegar o casquinho. Puxa, está um pouquinho mais rápido que o Thug. Eu vou 49 ou 50. Também errou a chave ali. Mas... 3, 5, 9. Safe. O Thug pegou o casquinho sem maior problema. Matou o peixinho. Eita. Aí tentou girar. Não deu. Fiz bad. O Thug pegou a chave. Safe. O Thug fez o burning otimizado ali. Conseguiu fazer direitinho a primeira sala. Para poder... Pelo burning nesse... Nesse estado. Boss fight com Thug. Deixa eu entrar na fase agora. Vamos ver se terão mais... Alguma coisa puxando. Minha sala foi boa. Boing não estava no padrãozinho. No padrão bom. DG para o Thug é boss fight. E o Xan entra na boss fight agora. Estamos a um Big Boon de diferença. Pessoal. Já pode ter assistido o tutorial do Marcelo lá. Não fez um bom fogo não. Starward 2 pro Tug, já entrando pra Starward 1, se eu não me engano o Tug fez um zip bem tranquilo foi no Minecraft, olha Aruid, eu não saberia te dizer muito bem, mas eu acho que se tivesse entendido, daria ela mesma então aqui está a velocidade 51 na fase, muito PogChamp Starward 3 pro Tug, Starward 4 pro Tug, Starward 4 pro Tug, Starward 4 pro Tug ênalt tendo o cara, Alliance kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk stress se meus cálculos estiverem corretos está em torno de quarenta segundos em vantagem para o TUD acabei não vendo a pace que o TUD está, mas perdiu um segundo já deixa bom colocar uma pedra ali que fez os meds provavelmente o Shun pega 11h30, ah não vou para não disso 11h30 já estava a quarenta segundos de diferença e aí e aí e aí e aí o o o o o o o o o e o É, o Thug provavelmente pega uma P de sub 10.50, provavelmente. É, é 50 ou low. 10.54 aí, muito bom PB, muito bom, muita boa race no caso. Vou conversar com o Thug já que não pegou um sub 10.50 aí, como prometido aí na liga. DG Share, 11.28, muito bom. E aí, aqui com o pessoal já, vamos ver se dá para liberar eles. E aí, aqui com o pessoal já. E aí, aqui com o pessoal já, vamos ver se dá para liberar eles. Bom, é isso. Agora eles liberados. Vamos ver se o Chaveira, se está de entrega ou... Ele quer dizer que não é... Não, não, não. Não, não, não. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí